Fala galera ligada aqui no YouTube da Perfect, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Murilo Amorim, técnico da Perfect Automotive. Estamos aqui na nossa nova oficina, como nos outros vídeos que vocês já viram, para fazer amortecedores dianteiros dessa Jeep Renegade aqui. Então não perde nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá para o vídeo que tem bastante conteúdo importante para você. Roda do Renegade retirada, aqui a gente já consegue visualizar, e até para o Matheus dar um foco, os pontos de fixação que a gente precisa soltar. Eu já me antecipei aqui com a chave de 17mm e uma contra-chave estriada de 15mm, eu só vou mostrar para vocês aqui, óbvio que você precisa de um cabo de força também. Segurei aqui o parafuso e retirei as porcas da manga de eixo, tá? Retirando aqui, ó, eu já tiro os dois parafusos da fixação de baixo. Como esse amortecedor, ele é um amortecedor estrutural, então ele vai ser sempre esse padrão. Uma fixação na parte de cima e duas aqui na parte de baixo. Já solto, soltei aqui o sensor do ABS. Agora a gente vai utilizar uma chave de 18mm e uma chave Torx aqui, uma T20, para folgar a bieleta, tá? Então a bieleta eu já vou tirar, porque não tem problema não, vai descer a suspensão do veículo. Tirei a bieleta, o amortecedor está praticamente livre, tá? Na parte aqui inferior eu não vou soltar, porque tem algumas fixações superiores. Agora vamos lá para cima para vocês verem o que precisa ser desmontado nesse caso. Tá, pessoal? Só para não esquecer, tem uma travinha aqui que a gente precisa retirar, que é a que segura o flexível de freio, tá? Então vamos pegar uma alicatinha aqui com cuidado, a gente acha a posição, retira ela. Tá, ó, retirei. Vamos guardar com cuidado para não perder e solta aqui o flexível também. Então está totalmente livre. Vamos lá. Parte superior aqui, já adiantamos bastante o processo. Existem muitos itens que precisam sim ser desmontados nesse caso, não tem o que fazer, tá? Então, se você não tem o conhecimento ou ferramental, procura um técnico, um mecânico, para estar fazendo isso para você. Inicialmente a gente vai precisar soltar aqui, ó, os dois limpadores do para-brisa, tá? Como eu disse, nós já havíamos deixado aqui pré-solta, então a gente vai utilizar uma chave de 15 milímetros para soltar os dois limpadores. Lembrando, tá? Não esquece de marcar a posição dos limpadores aqui, para depois você colocar de novo. Nesse caso, como ele já utilizou, eu tenho a marca natural ali, que o próprio limpador fez com a sujeira no vidro para eu ter referência. Então, soltei aqui, tirei as duas portas. Lembrando de guardar todos os itens que eles devem voltar para o mesmo lugar. A gente vem, retira um limpador, retira o outro, só que não acabou por aqui. Agora a gente tem que retirar todo esse acabamento. Ele tem três presilhas aqui como essas, ó. Vou tirar a primeira, essa presilha aqui, ó. Então eu vou tirar a primeira, vou tirar a segunda aqui, tá? E tem uma terceira que nós já tiramos aqui da parte frontal, certo? Retirando essas presilhas, eu vou ter mais duas aqui no canto. Tenho duas na parte superior dessa borracha, que é o batente do capô, ó. Vou tirar, ela sai na mão. Elas são de pressão. E outra aqui no cantinho, aqui, ó. Consegue focar ali, Matheus? Bem no cantinho. A gente vem, puxa ela. Já tirei. Muito cuidado para não derrubar nada na lateral, senão você vai precisar retirar o paralama desse veículo para pegar o que você derrubar, tá? Fazendo isso aqui, ó, já está solto. Então você vem com cuidado aqui e retira toda essa parte aqui, a famosa churrasqueira do veículo, né? Que ela tem essa gradinha aqui, carinhosamente o pessoal chama de churrasqueira. Beleza, pessoal. Acabou por aqui? Hipotaticamente sim, tá? Se você quiser tirar isso aqui para te ajudar, não vai atrapalhar em nada. Mas para você não danificar, a gente tira essa borracha. Nesse caso aqui, ó, eu já antecipei. Você precisa soltar essa sirene com a chave de 10mm, tá? Ela fica posicionada aqui, ó, bem em cima do terceiro parafuso do amortecedor. Então para não ter risco, você só solta, coloca ela aqui, guarda o parafuso ou ponteia ele no mesmo lugar que você retirou aqui. Outro detalhe, tá? A gente vai montar esse lado, mas para fazer o lado de lá, a gente precisa fazer uma nova desmontagem, que é de todo o conjunto aqui de limpador de para-brisas, tá? Uma chave de 10mm, a gente vai soltar esse primeiro parafuso aqui, ó, que eu já soltei, tá? 10mm é o que você vai utilizar, que é essa chavinha aqui. Então pegou, retirou o primeiro, daí o segundo fica bem aqui, ó, alinhado com o motor. Tira o segundo, tirou o segundo, já está livre também. E daí a gente vem aqui no terceiro e retira o terceiro parafuso, tá? Retirou o terceiro parafuso, já está livre. Vem aqui, Matheus. Nesse local aqui, ó, pode ver que os parafusos, eles são bem aparentes, porém, para você conseguir colocar uma chave legal para você manusear, ele fica bem em cima aqui, ó, do motor do para-brisa. E a melhor forma de desmontar é retirar o motor inteiro, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai retirar esse motor aqui, ó, já soltei, certo? Ele vem, a gente tem um plug, já tinha deixado folgado. Tirou o plug, eu tenho espaço para eu trabalhar. Então a gente vai reservar essa maquininha, por quê? Olha aqui, ó, as quinas vivas do para-brisa, elas estão todas aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu derrubar uma ferramenta, às vezes tentando soltar do jeito que está aqui, eu acabo pegando um impulso maior, derrubo uma ferramenta, bato na quina do vidro, esse para-brisa vai trincar e você vai ter um prejuízo não esperado, tá? Então tudo livre agora, a gente vai soltar o restante dos parafusos. Já aproveitar, estamos aqui mesmo, vamos tirar essa sujeirinha que acumula aqui do tempo, não tem o que fazer, como a gente já tem acesso, já vamos jogar lá fora. Então já aproveitando que a gente está na nossa oficina, ela é super equipada, vamos já fazer uma limpeza aqui, ó, jogando no carro, deixar tudo zeradinho, a gente garante que não vai ficar sujeira nenhuma. Então, o aspirador. Aí, Matheus, fala a verdade, se em todos os vídeos que a gente fez, se tivesse um aspirador, o quanto de carro não tinha saído limpo, hein? Caralho, o maluco é bravo! Então agora com uma chave de 11 milímetros e uma catraquinha, aqui a gente vem com a chave estriada, tá, pessoal? Não pode ser sextavada, ou você usa uma de 11 milímetros ou uma E11, que é uma estrela, tá? Então a gente já quebrou o torque dela aqui, ó, soltou os três parafusos. Agora vamos tirar um a um à mão, para a gente livrar aqui e não ter muito peso, tá? Então, vou tirar o primeiro, tiro o primeiro, vou tirar o segundo. Agora, eu vou vir aqui embaixo e só retirar aqueles dois parafusos da manga de eixo para livrar o peso aqui das rodas, para não baixar de uma vez na hora que eu estiver soltando o parafuso. Então, folguei aqui com cuidado, tá, para não esticar os fios do sensor. Beleza, já está aqui de ladinho. O amortecedor já está solto do conjunto. Agora, vou segurar aqui com uma mão e tirar o último parafuso aqui com a outra, tá? Retirei o parafuso. Já sai o conjunto todinho na minha mão. Bora lá montar esse amortecedor dianteiro. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de produto perfecto. Pegar aqui um amortecedor novo e deixar essa renegade como? Zeradinho. Então, vamos falar de produto novo agora, vamos falar de produto perfecto. Estamos aqui com a peça velha, tá? O proprietário do veículo reclamou bastante de barulho desse lado direito do passageiro. Mas, vamos resolver isso agora. Aqui a gente tem os dois amortecedores novos perfecto, tá? Código AMD2410 e AMD2411, lado direito e lado esquerdo. Nesse caso, eles têm lado. Se você quer ver mais produtos para o seu Renegade, seu Compass, Evoque, qual que seja o seu carro, aqui embaixo, aqui tem o link do nosso catálogo eletrônico. Dá para você baixar em PDF para a sua área de trabalho. Ou também está disponível aí para Android ou iOS, como você queira chamar, tá? Então, não esquece de dar o like aqui. Vamos jogar essa peça fora. Vamos montar um produto novo até pegar, ó. Lembrando que é muito importante ressaltar, tá, Matheus? Dá um foco aqui. Amortecedor tem selo do Inmetro, tá? Então, é item de segurança. Procura colocar uma peça certificada no seu carro aí para não ter nenhum problema. E agora, vamos escurvar ele até ele ficar equalizadinho para a gente aplicar aqui e deixar a Renegade zeradinha. E a gente agora vai chamar, chamar no torque. Então, conjunto já pronto, tá? Foi trocado o kit batente aqui. Os rolamentos eram novos. Nesse carro a gente está fazendo uma preventiva. Então, vamos voltar para o carro lá e colocar tudo no lugar agora. Então, é isso aí, ó. Chegou a hora da gente chamar, chamar no torque parafuso M10, tá? Classe de resistência 10.9. A gente vai estar aplicando 60 Nm ou 6 kgfm de torque, tá? Vamos aplicar aqui, dar uma chegadinha com a chave. Mas a gente só vai dar o último torque com o carro no chão, tá? Quando as rodas do veículo estiverem apoiadas no chão. Então, vamos montar tudo, dar uma apertadinha. E esses aqui da fixação superior, só com o carro no chão. Lembrando, tá? Se você não conseguiu anotar, vai aparecer o torque aqui na descrição. Mas, aqui na tela, quer dizer, no cantinho. Mas, na descrição tem a tabela de torque, tanto para pino esférico, quanto para parafuso também da linha automotiva para você acompanhar. Então, bora lá. Então, aqui na parte inferior, os parafusos da manga de eixo. São parafusos de 10.9, já limpei aqui para identificar. Eles são M12. E a gente vai aplicar aqui 105 Nm ou 10,5 kgfm de torque. E agora a gente vai pegar e chamar. Chamar no torque. Nesse caso aqui, ó. Nessa fixação, não precisa estar com a roda apoiada. A gente já vai chamar e deixar torquiadinha aqui. Então, aqui, antes que vocês me perguntem, cadê o torquímetro? Eu estou só encostando o parafuso, porque imagina o torquímetro daquele tamanho todo até eu chegar aqui. Eu já cansei o meu braço, né? Então, vamos apertar todos. Já colocamos aqui, ó, o flexível de freio na posição e colocamos a travinha dele. Então, ele já não vai soltar mais. Terminando de apertar aqui agora. Colocar também, ó, o sensor do ABS na posição dele. E agora a gente vai chamar. Chamar no torque. Tudo posicionado. Vamos prender a bieleta novamente. Troca aqui. Chavinha de 18mm. Vamos fazer o inverso agora. E vamos apertar ela aqui no habitáculo, tá? Travou. Bieletinha 8.8 M8. A gente vai aplicar aqui 40 Nm ou 4 kgfm de torque. Já é o suficiente, mas que isso ela não precisa, tá? E aí? Vamos chamar? Então, agora vamos colocar a roda do veículo no lugar. Lembrando que a gente ainda tem que torquear lá a parte superior, hein, pessoal? Vamos colocar só os parafusos aqui, já deixar semi-apertado. Lembrando, tá? Na hora de apertar, pode até encostar com a pneumática, mas o ideal é chave manual. Vem aqui dar um aperto ou você pega com o torquímetro, como a gente vai fazer aqui o último aperto com o carro no chão e com o torquímetro, tá? Aqui a gente vai dar aquele aperto inicial. Apoiar o carro vem com o torquímetro 10,5 kgfm de torque ou 105 Nm e a gente já termina, tá? No caso aqui do segredo, a gente não coloca tanto torque. Dá um apertinho na mão manual mesmo para não estragar a chave, tá? Que a intenção dessa chave é ela sair e ninguém ter acesso também às rodas. Por isso que ela é uma chave segredo, só o dono tem o segredinho dela. Então, fechou aqui. Vamos terminar o aperto e ir lá para a parte de cima. Então é isso aí. Fizemos o inverso da desmontagem, colocamos todos os acabamentos e travas no lugar. Certificamos aí que estavam na posição os montadores e os limpadores de para-brisa, né? Então é isso aí. E o carro está finalizado, suspensão zeradinha. Agora vamos sair para fazer um teste, ver se zerou o barulho. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar, porque isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse. E vai que o seu carro pode estar aqui na Oficina Perfect. Manda uma mensagem para a gente aí. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.